O Atlético Mineiro segue buscando reforços no mercado. O Galo já buscou reforço para todos os setores, mas ainda está buscando reforçar principalmente o seu ataque. A gente sabe que é chave importantíssima no elenco do São Paoli. No time do São Paoli, um ataque forte, ágil, rápido, que seja agressivo com o adversário. E agora tem um jogador do Boca sendo especulado, mais um jogador do Boca sendo especulado no Galo. E nesse vídeo de hoje a gente vai descobrir quem é esse cara, de onde ele vem, como ele chega, um bom jogador, onde ele joga exatamente no ataque. Tudo isso no vídeo de hoje. E ainda vamos falar sobre Yuri César, que pode deixar aí o Fortaleza. Tem um time na Europa querendo investir no garoto e é uma possibilidade que ele acabe deixando o Fortaleza nos próximos dias. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou te pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, te inscreve no canal. É só clicar ali no botãozinho inscrito, inscreva-se. Chegamos nos 80 mil e vamos chegar nos 100 mil. Então, se tu viu o vídeo, não se inscreveu, te inscreve. Vai ali embaixo, só clicar que tu fica inscrito no canal. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, Yuri César, atacante do Fortaleza. É um jogador que está emprestado pelo Flamengo ao Fortaleza. Fez poucas partidas. Está começando a sua trajetória no time do Rogério Ceni. O jogador é considerado uma aposta, uma revelação do time do Flamengo, que vem revelando muitos jogadores nos últimos anos. Ele é da geração 2000 do Flamengo. Então, é um cara que tem um valor de mercado muito interessante. E faz parte da parceria entre o Flamengo e o Fortaleza, de emprestar jogadores. E o Real Valladolid, da Espanha, o time do Ronaldo, o Ronaldo está lá no Valladolid, fez uma proposta pelo Yuri César. Fez uma proposta inicial pelo jogador. E o Flamengo negou essa proposta, não quis negociar o atleta. E o time espanhol, então, deve subir o valor da aposta, aposta não, o valor da proposta nos próximos dias. Então, Yuri César pode acabar deixando o time do Fortaleza em jogar no futebol espanhol. Lembrando que será muito dinheiro. É um jogador caro. A multa recisória dele com o Flamengo é 50 milhões de euros. Acho que o jogador da geração 2000, já com 20 anos de idade, que está emprestado hoje, não está no time principal do Flamengo, não vai chegar a esse valor o time que tenta contratar ele. Não é o mesmo preço que foi o Vinícius Júlio e o Rodrigo na época que foram vendidos. Então, é um valor menor que o Valadori vai precisar para pagar o jogador. Mas a multa recisória é alta, o contrato até o final de 2024. E é um cara que o Flamengo não precisa esperar, não tem pressa em vender o jogador. Pode deixar o jogador se desenvolver e jogar a temporada no Fortaleza e depois vender o atleta. Então, o Fortaleza tem contrato com o jogador até o final do ano. Tem essa garantia e tem uma taxa de vitrine caso o jogador seja vendido pelo Flamengo. O Flamengo, putz, tem ali um dinheirinho na hora. Vamos, né, o Abente Cris recebendo esse dinheirinho. Vamos vender. O Fortaleza vai receber uma taxa de vitrine pelo jogador estar emprestado ao clube. E o Fortaleza vai precisar repor. Já estava buscando uma peça para o setor de ataque. Se acabar a perda do Yuri César, vai ter que buscar outra peça para o ataque. Então, nem sempre tu vai conseguir recompor com o que tu tem no elenco. O Fortaleza é um time que trabalha com um elenco mais enxuto, né? Poucos jogadores, não tem tantos jogadores assim por posição. E nem sempre a base vai dar conta. Então, é interessante repor um jogador ali na posição para o restante da temporada assim que ela voltar. Então, o Yuri César é um cara que também, pensando por outro lado, pode gerar uma boa grana para o Flamengo no momento que o futebol está parado, que as receitas não estão entrando, que a volta ainda é muito nebulosa. Então, pegar um jogador que não está no teu time e vender por um bom valor pode ser uma boa saída para o Flamengo durante essa crise. E agora, falar um pouco sobre o Atlético Mineiro, que é um atacante do Boca. Mais um atacante do Boca sendo especulado no Gaule. Mais uma vez, a informação vem da imprensa argentina e trata-se de Sebastian Villa. Um jogador que é um meia atacante, que é um destaque do Boca na última temporada. Vem jogando muito bem, jogador de 24 anos. É um colombiano que joga ali como um ponta esquerda de muita velocidade. Um jogador com um contra um muito bom, muito ofensivo, muito interessante. Inclusive, tem times da Europa de olho nesse jogador. Então, a informação é que o Galo fez uma oferta de empréstimo com opção de compra ao Boca Juniors pelo jogador. Um jogador que foi revelado na base do Tolima, que cruza bastante com os x-brasileiros em Libertadores. Bom, é um jogador que tem contrato com o Boca, contrato até 2023. Tem um valor de mercado em 5,5 milhões de euros. Eu não sei se o Boca vai aceitar esse empréstimo. Talvez um empréstimo com obrigação de compra, um valor alto. Aí é uma possibilidade, mas fora isso, o Boca é um bom lugar para o jogador estar também. Então, o Boca não deve facilitar a negociação, porque é um jogador importante e que tem times da Europa de olho no atleta. O que é curioso é que o jogador atua na mesma faixa de campo que o Keno. É um atacante de velocidade, com um contra um muito forte, que atua pelo lado esquerdo. São as mesmas características do Keno. Mas o Atlético Mineiro, com o São Paulo, ele pode estar pensando em inverter os jogadores. Fazer, de repente, um ataque muito móvel com Keno, Vila e Marrone. É uma possibilidade também interessante. O Marrone sabe jogar muito bem por dentro. Podia ter os dois pelo lado. Um fazendo facão por um lado, um fazendo facão pelo outro. Então, é uma possibilidade também do ataque do Galo ser um pouco mais diferente do que a gente vem pensando. Mas mesmo que contrate os dois, também geraria uma briga pela titularidade muito forte. no elenco. Teria um elenco muito competitivo. Enquanto a partida é um elenco também muito forte. Assim como, por exemplo, tem o Flamengo, que tem dois ataques. Um ataque titular e um ataque reserva. Muito bom. O Galo pode acabar optando por ter isso também para brigar forte com o Palmeiras e o Flamengo, que foram os últimos campeões brasileiros e com elencos muito fortes. O time do Galo está ficando muito bom também. Comenta aí embaixo se você conhece o jogador, está ficando uma boa para o Galo. Acho que o Galo deve investir. O que ele está achando desse projeto do Galo de ficar com um time super forte. Qual a tua opinião sobre isso? E também sobre Yuri César. Tu acha que é uma boa para o Flamengo vender um jogador que está emprestado para ganhar um dinheirinho nesse momento? E o Fortaleza? Precisa repor? Com quem? Comenta aí embaixo. Não siga nas redes sociais. Deixa o like no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.